Amor, 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 amor Amor, amor, amor Sem dúvida em dia Me deixe perdão Não tiver sombrio Não tiver sombrio Quando a gente viola Não deixa o dinheiro Superar, superar, superar De jeito e maneira Não quero dinheiro Eu quero algo sincero Isso é Deus quero Não tiver sombrio É o dinheiro Que eu quero amar Vou pedir pra você Vou pedir pra você Vou pedir pra você Eu também Vou pedir pra você Vou pedir pra você Vou pedir pra você Vou pedir pra você Co zu a casa Vou pedir pra você No femmes Me deixe perdão Vem cara stud você Não tiver sombrio Neu teu 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL